Tira, porra. Sem negociador, vaza. Sem negociador, sem negociador. Não quer negociar? Não, não, vai. Vai liberar fogo? Vai morrer, coxinha vai morrer. Sai de perto desse caminhão. Foi esse caminhão mesmo e efetuou disparo contra mim. Na hora que eu fui abordar ele me deu um tiro de dentro do caminhão. Positivo. É, me deu um tiro de dentro do caminhão. Nem sei como, mas tudo bem. Não, já estourei o pneu, vou estourar isso daqui. Ah, sim. Já com muita milição, né? Positivo. Tampou a entrada da loja aí. Complicado. Tem um visual de algum deles? Ah. Coxicha aí, coxicha, coxicha. Senão eles vão escutar. Se tiver algum visual de algum. Eu acho que tem um aqui no... Atrás da caixa eletrônica ali dentro. Essa lojinha é bem fácil ali. Aqui na caixa de... A direita da lojinha. Entrando à direita tem um caixa de banco. Ele pode estar agachadinho lá dentro. Tem um cuidado aí. É, pessoal. Vamos ver aqui. Tchau. 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 Cuidado aí, cuidado aí a cabeça. Não dá, não dá. Cuidado ao monster. Só que a polícia chegou aqui faz tempo. Nossa que isso. O cidadão americano entrou lá dentro. É, eu vim aqui agora. Mas daí cidadão. Aparece aqui para iniciar o povo Irodo, pode? Cuidado a cabeça aí, cuidado a cabeça aí Ele pode pegar da direita Só em Noronha Eles estão conversando Ô NPC, piada puta Acabei de ouvir aqui O nome deles é Noronha A porta do caminhão tá aberta A porta do caminhão tá aberta Tá aberta Vai seus coxinhos Avança, porra Se depender de vocês é melhor chamar o Batman, mano É possível Vou avançar, se não E aí, alguma ideia? Não, eu tô olhando aqui Eu sei que eles estão lá atrás Lá atrás eles estão Mas Isso não tá dando a cara nem nada Um lá atrás tem que ter Porque nesse roubo é lá atrás, entendeu? Um lá atrás tem que ter Agora quero saber que é o outro É mais lugar pra roubar, seu otário Seus broxinhas, seus broxa O americano vai entrar lá de boa Vai seus broxa Bante bunda mole Ô seus broxa, vai porra Vamo bunda mole Entra logo, caralho Tá de brincadeira Entra logo Nenhuma ideia Não, não Tenta ficar ali pra ver se você pega alguma localização deles Sobe não, sobe não, sobe não que você vai tomar Foi espasmo, subi errado aqui Rapaziada, vamo abusar um pouco aqui, né? Você usa broxa? Aqui no canto ele não tá, não Ô, tá Olha Quase que dá pra ver, ó Acho que no canto aqui ele não tá, não Tô vendo aqui na minha visão periférica, entendeu? Acho que ele não tá aqui, não É, daqui eles não vão sair vivo, não Será que eles tão lá no fundo? Tô com medo de ter um aqui no cantinho, aqui, ó Atrás da caixa eletrônica, onde tá um americano Aqui, ó O americano não tá nem aí É, e eu tô... Esse americano tá atrapalhando muito, velho Pois é, é complicado Eu tô... Sempre que eu olho pra ele, olha o seu estado pensando que é algum deles Pois é Toma cuidado Minha visão periférica aqui não tá funcionando mais, não Vou passar por aí O que serve é esse? Tá na descrição, mano, servidor Tô com medo de ter um aqui, cara Na direita ali, no... Se eu abrir ele vai me matar O caminhão aqui fodeu tudo, velho Ô, seus coxinhas Vai ficar aí até quando, ó Ô, os coxas Bora aí, suas bunda mole, pô Tá com colete os caralho Entra aqui e não faz nada Ô, vamos negociar, mano Você mesmo aí tá tentando falar com a polícia aí É, eles tão tentando manter contato aí Mas vou ignorar eles Ô, vamos negociar, vocês larga as duas armas e nós sai com o dinheiro Eu vou... Ó, eu já vi um lá no fundo dando a cara, entendeu? Ei, coxinha Eu vou tentar tirar esse caminhão daqui, entendeu? Nós sai com o dinheiro Com positivo Ó Você fica esperto Eu vou tentar passar pro caminhão Ele pode dar uma cara lá no fundo Você tem algum pixels que dá pra tirar? Deixa eu conferir aqui certinho Ó, tira Foi lá do fundo? Ah, trancaram o caminhão, mano Puta que me pariu, velho Tô trancado essa porra Ah, mano O foda é isso, tá ligado? Enfiaram o caminhão na porta da lojinha, mano Fudeu com a ação toda aqui Atenção aí, porra Atenção Eu tenho que ficar muito lá É, tipo, até aqui Abrir muito ali Se eu quiser pegar Alguma visão deles Esse é o tal do GTRP Só tem o padrão online Mano É só baixar o 5M Ó, eu tô com medo de ter um aqui na direita No caixa eletrônico Você quer entrar e fatiar pra direita? Você que sabe Se quiser eu entro Mas tem que entrar no rolamento Ali, ó No caixa eletrônico ali Tem que tomar cuidado pra não tomar Na hora que for entrar Não fala no radinho, não Vai entrar? Vou entrar Calma que ele Calma que ele Sabe que ele Não vai entrar no rolamento Relaxa, relaxa Se você for, você avisa, porra Se eu for, você avisa, porra Se eu for entrar, eu aviso Esse caminhão aqui tá fudendo tudo, cara Na boa Tô com medo de ter um aí, mano Ó, a direita aí No caixa eletrônico, cara Se tiver um aí, se deu Ele deve estar entocadinho aí Aí, mano Qualquer coisa que você quiser Que eu entro Você pode falar Você que manda Você que manda Quanto plane servidor? Acho que tem 20 e pouco Esse caminhão tá me fudendo aqui Na boa, velho Creio que no caixa não tem ninguém Porque eu abri muito aqui E eu não disparo contra eu Aí sim, hein, mano É nóis É o meu mod, é o meu mod Ó, pode entrar, pode entrar Confia, entra lá, entra lá Entra, entra, entra Olha as costas tuas Não tem ninguém, não? Tem não, tem não Tem ninguém, tem ninguém Beleza, agora espera Vamos manter, vamos manter Cuidado, abaixa, abaixa Calma, calma É, rapaziada Tem que ser no pixel agora, hein Tocou VoIP? Sim, tocou VoIP Bora, pô Só disparou não tem medo não, caralho Entra logo Quer trocar não? Bando de puta mole Tá os dois me tocando, igual uma bichinha? Positivo Pois é Vamos esperar um pouco Faz o seguinte Você vai fazer uma coisa louca Mas pode dar certo Você vai até na caixa de suco aí, ó Esse suco amarelo E dá um rolamento pra trás Rápido, viu? Vai no control E dá um rolamento pra trás Se ele abrir pra te atirar Eu mato ele Pode ser? Positivo Não passa na frente Vai, vai, vai Calma, calma Vamos confirmar Fala de novo aí Ó Você vai no control Até na caixa de suco Na hora que você chegar ali Perto da porta Você dá um rolamento pra trás É o S, é o S Totaliza S E você dá um rolamento pra trás Vai entender, ó, né? O S que passa Você sabe dar um rolamento, né? Isso aí não O negócio é que Você sabe que tá Bugando na hora de agachar Pois é Então vai mirado já Vai mirado Fica mirado Vai, 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 vai Ele não tá dando a cara Tá sim Deu a cara agora Cuidado Não, não Volta, volta Vamos, seu otário Vai ficar dando tiro aí Até quando, porra Tem mais coisa pra fazer, caralho Tem mais loja pra roubar Só aguentando bala Pode ir, pode ir Tá aí, tá aí Tá aí Cochinha, né? Faz parte Errei, errei, errei Recua Não é pra fora não Pode ir, tranquilo Errei, pô Ele aí deu rolamento A porta abriu pra mim Agora fudeu Vou segurar munição É foda, mano Esse pixel é foda, velho Peguei um, peguei um Ou não Eu dei na cara Não sei Não, eu peguei Pra mim eu peguei Eles não falaram nada Pois é Cuidado aí, cuidado aí Vamos continuar Vamos continuar Como se fosse dois Cuidado Tenta ver aí Na visão periférica Quanto você tem lá dentro Vê se o de rosto Tá no chão Mas toma cuidado Fica esperando o rolamento Quer que eu vou? Parece que ele não tá deitado não Tá deitado não? Como assim? Tá não Eu tô Eu olhei lá Tá lá no chão Quer vir pro meu pixel aqui? Eu vou lá Você que sabe Eu vou fazer aquele mesmo esquema Eu vou dar a cara Eu vou rolar pra trás Se ele dar a cara Você mata Ele agora vai ficar mais um pouco esperto Ele sabe Dando uma estratégia Algum deu a cara? Tô dando a cara Eu tô não aberto E eles não tá saindo Fica aqui Vem aqui Vem aqui Vem pro meu pixel Vem pra fora É aqui, ó É entre o vão e a porta Vem aqui Vem aqui Atrás do caminhão Aqui, ó Você tem que ficar entre o vão e a porta Assim, ó Nunca dá a cara Só fica com a mira passando ali, ó Vai lá Dá um tiro lá dentro Pra ver se vai Tem quanto tempo Você deu poucos dias Tá indo? Vou avançar Vamos, irmão Se entregue, irmão Se entregue Se entrega, arrombado Senão você vai ser igual seu amigo aí Vai tomar um tiro na cara Se entregue, irmão Entra aí Eu não Não sou obrigado? Não Tem só um aqui Quem tem que avançar Eu sei Ah, tem só um? Muito obrigado por confirmar Quer invadir os dois aí? Não, espera aí Não, espera aí Espera aí Que ele vai apavorar Fica mirado Fica mirado Ele vai apavorar Tá miradinho, safado Tá mirado Se quiser entrar os dois rolando Um morreu já Um morreu Daquele jeito que você me falou lá Que é só entrar rolando rapidão Quer tentar? Senão vai ficar muito tempo aqui, entendeu? Eu não gosto muito de rolar não, mano Mas se quiser nós vai Você que manda Espera aí Deixa eu só tentar mais um pixel Fica mirado Fica mirado Fica mirado Aqui é foda Aqui é foda, hein Você vai? Eu vou invadir primeiro Se eu deitar o aviso Mas se eu cair você já invadir Vamos junto, vamos junto Só toma cuidado Só toma cuidado Beleza Pera aí Pera, 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 pera Vai Boa, 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 boa Boa Excelente, excelente Abatido, abatido Sem enrolação Excelente trabalho Vou estar chamando socorro ali Mas eu acho que os dois morreram Pode estar revistando aí E apreendendo aí os mesmos aí Uh Positivo Brabo Errei tiro, mano Errei tiro, mano E aí E aí E aí